E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coelho, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de Bad Wars Eu tô aqui no Hypixel pra gravar pra vocês e eu tô junto com esse trouxa Quem é trouxa? O que você tá chamando aqui? Eu tô junto com o Razor E aí galerinha, aqui é o Mano Razor E bom pessoal, pra quem não sabe eu tô chegando a um milhão que tá bem pertinho, muito pertinho Um milhão Sim, e pra você me ajudar a chegar a um milhão que esse é o meu sonho galera É só você compartilhar o canal pra algum amiguinho teu Ou seja primo, ou seja amigo Só um amiguinho só? Não, pra alguns amiguinhos É, compartilha pra alguns amiguinhos que não conhecem o canal da Coelho Ainda pra eles se inscreverem aí e pedem também pra eles se inscreverem na conta do familiar dele, né Coelho, do papai, da mamãe É isso aí, é isso aí galera E comentem também Opa Opa, o que que aconteceu aí? Só uma rota no meio da frase, foi mal Beleza, né Vão lá no Twitter na hashtag Coelho é um milhão E também comentem aí embaixo na hashtag Coelho é um milhão que eu vou tá olhando tudo Então vamos lá pra partida que também demora bastante E a gente já volta Oi tudo bom Razor Então É, a gente tava falando que tem muito porco aqui galera Uhum O Razor é um deles É, o que? Só que você não é da skin não, você é porco mesmo Ai que bonitinho Me parece que peida É né, você que fica peindo nem com o dedo Não, não, não Hum Mara, onde fica? Ah tá Tá valendo já isso aqui mesmo Coelho? Hã? Tá valendo mesmo? Não Tava me zoando né Não Beleza Não Beleza, então você vai ver só Você vai se arrepender do que tá fazendo comigo, tá Jurema? Jurema, 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 Edson Vai Diário, eu tô protegendo Ô, eu tô indo pro meio, viu? Toma cuidado com o branco aí Quem é branco aqui na fila do pão que você não razou que tá aqui? Quem é? Ele é o que tá chegando aí na nossa ilha Ai, meu senhor, cadê ele? É o otário Cadê ele? Sério? Tô do ano Ah tá Salve, quebrada Mano, você tem um cara que... Ai, você... Ai, ai Ai, ai Enganei um trouxa Quem? Mano, sério, tô ficando bolada Meu mouse tá enroscando o fio Poxa, que pena... É, desembola aí, uai Aê, Brasil Nossa, Coelha Gameplays BR Coelha Games Tutoriais 1, 2, 3 Tem que ter tutoriais também Ó, cadê o branco? Pera, ele não tá na nossa coisa não, hein? Claro que não Dá um bonezinho aí Ué, ele tava fazendo a ponta? Pô, eu vou pegar uma TNT e você vai lá comigo Vamos Ah, eu quero pegar a esmeralda Ah, mas... Quero pegar a esmeralda Vai, vamos, vamos, vamos Cadê você? Cadê você? Cadê você? Espere por mim Espere por mim, Dala Coelha Espere por mim... Não, o nick da menina é da Lana Da Lana? Será que ela é da Lana? Será? Ah, trouxa, enganei Dois trouxas Ah, mano, é sério que você fez isso? Eu tava indo mal no pique ali Vai, sobe ali, direto Aqui, ó Ai, para de me bater Quebrei Ah, mano, que GG, velho Que GG, tio O cara aqui, o cara aqui tá vivo Matamos? Matamos Matamos Matamos? Matamos Matamos O cara pergunta já respondendo Uhum Tá, você vai pegar agora a esmeralda pra gente? Eu vou tentar Ah, não, já pegaram já Já passaram rodo já Vai dropar mais uma Mas beleza Tem uma E aí, ajuda? Uma só ajuda não, né? E duas ajudam? Hum, já é um bom começo Mas ainda não ajuda E três ajudam? Não Como que não? E quatro ajudam? Coelho, você tá bem hoje? Eu tô feliz, mano Graças a Deus Me deixa Ó, nós é da cor rosa Sabe o que significa? Gente Então, meninas Eu vim dar um truque de maquiagem pra vocês hoje, tá? Ai, mas ele criou de som Gente, então, nós estamos no rosa, tá? Eu sempre quis ser do time rosa Porque assim É mentira, tá, gente? Eu sou homem Ai, que susto Mentira Mentira, 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 mentira Mentira, pode avisar o bem que é mentira Será que eu pego fogo? Me tira o que, rapaz Beleza, então, tudo bem Vou fazer um teste Se eu pegar o fogo no fogo do meio Não, não Você tá pegando fogo Quase morri com ele Eu também Por que você tá pegando fogo aí? É porque eu vim fazer um teste Se isso daqui pegava fogo Olha bem pra mim aqui Olha bem pra mim Você por acaso Você tem problema? Tenho Eu tô percebendo isso aí Ou, não tenta matar esse amarelo aí Vai do lado oposto dele Ai, pelo amor de Deus Me dá as olhadas dele Espera Pra ir no amarelo Eu vou lá no amarelo Coelhar Amarelo Ô, qual é? Dava pra mim ter pegado obsidia já, viu? Sabia? Serião? Serião Só que esse amarelo tá com as três esmeraldas E aí, como é que eu faço? Que pena, né? Quebrei o amarelo Que pena nada Matei o amarelo E aí? Ai Por que que não veio as esmeraldas pra mim? Não sei Matei o último amarelo, coelha Beleza, GG, então Alô, Brasil Matei um verde também Boa E agora? O que que a gente faz? Agora eu quero esmeralda E eu quero mais tênis Porque eu sou homem bomba Beleza, homem bomba Falando nisso, coelha O que? Você sabia que... Deixa pra lá O que que eu sabia? Nada não Você vai descobrir Menino, toma esse gumbo, menino Mano, ganhei duas esmeraldas, coelha Tá achando bom dos caras aqui Nossa, que delícia Agora falta só... Ah, não falta mais nada Traz pro nosso aí Deixa eu voltar então Pera, eu já botei no meu chest Qual que é a nossa comenda? Ah, descobri É a nossa nossa raza Beleza É isso mesmo, amiga Cadê você? Cadê você? Você tá no meio? Você tá no meio? O que que você tá fazendo aqui no meio? Coelho, pelo amor de Deus Você tá cheio de esmeralda aí, ô menina? Eu não tô não Eu só tô com três Ai, misericórdia Vamos embora, vamos embora Agora tenho quatro Vai, Jaro Corre, Jaro Agora dá pra gente fazer obsidian Agora dá pra você botar as obsidian Toma aqui, ó Beleza Vou botar dentro do baúzinho aqui, ó Pega ali dentro do baú Já tenho, já tenho Essa daí vai sobrar Ah, é? Sim Beleza, então Eu não quero mais ter esmeralda Beleza, então Nunca mais ter esmeralda Não, é que eu acabei conseguindo no meio, né Mas eu também agora não quero mais ter esmeralda Me ajuda a ficar de olho aqui Eu tenho muito medo de baterem assim Daí eu te destruí, sabe Daí destruí minha caminha Não, também não quero Não quero papo, não Não, tudo bem, então Não, beleza, beleza Não, beleza Alguém vem quebrar a cama aqui, por favor Não Também não quero papo, senão Ah, Razõezinho Você tá bovinho, Razõ Lógico Eu peguei duas esmeralda ali Você não Você tá bovinho, Razõezinho O que que tem eu aí? Tá bovinho? Uhum 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 Quando eu estou brava eu fico seco com as pessoas Então eu só vou te responder agora com Uhum Ah tá, beleza Nossa, como eu odeio Uhum Ai, nossa Beleza, então você me tranca aqui Você acha que é assim? Claro, a vida é dessas Não, beleza, beleza Ó, tô levando pra você mais duas esmeraldas, hein Quantas tinha aqui? Quatro Eu dei duas pra você no baú E agora vou botar mais duas aqui Tem, é... Pega mais duas e... Pega a sua armadura Eu tenho uma trinita e vamos atacar alguém comigo? Vamos Se a gente morrer a gente tem nada pra perder mesmo? Eu acho Não Tem um iron e sete madeira Falta só o grey e o... E o verde? Sim Escolhe um O grey Aquele ali então Vamos seguir aquele boi O cole, ó Boi, boi, boi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Geryston Ai, Geryston Ai, Geryston Tá pegando fogo, Geryston Geryston Eu morri, Geryston Geryston, você morreu, Geryston Eu morri, Geryston Ah, mano Sério não que você morreu, cara? Sério, né? Eu morreu também Eu não morri não Mateus doido Porque eu sou zica Não, eu morri sozinho Você não ganhou a kill, tá bom? Brigada Viu, Brasil? Morri e nada Não, pera O que você tá falando? Você não matou o carinha Ah, lógico que eu matei o seu E eu empurrei ele pro vod Eu que matei, uai Mano, ele botou o treco Eu tô cego com ele Socorro Ai, meu Deus Socorro com ele Eu tô chegando Eu tô chegando, hein Parceiro Parceiro Pazeiro Não morre, parceiro Vem logo com ele Pelo amor de Jeová Eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando Pazeiro Eu tô chegando Eu tô chegando Mano, eu tô com muito medo Do Green atacar nós Quebrei Ah, nossa Nossa, que easy Vou morrer porque eu tô sem vida Pronto O importante é a vida que importa Só você finalizar Só você finalizar, coelha Confia em você Confia em você, vai Eu não, mano Eu não confio Ih Então eu tô lascando Que dia mesmo que não confia nele mesmo Mano, sabe uma coisa que eu não acabei de notar? A gente não tem diamantes Sim, sim E agora? Ah, meu Deus Matou eles? Matei um E obrigado por dar uma estrupada no meu ouvido de novo Ah, de nada, né? Não só no seu ouvido, né? Padrão, né? Desculpa, sabe? Padrão, né? Quando for coelha, não é coelha, né? Dá licença, né? Ó, cadê o outro? Do Grey? Não sei Você que sabe Mano, protege que eu tô indo pegar diamante, hein? Calma, eu não tô aí Não tô aí Você tá onde? Tô aqui no Grey Tô procurando o outro Então eu lascou, sim Ó, que mancada Eu queria achar o outro carinha Pra terminar logo Pra ele não matar nós Oi, se eles te veram na nossa ilha Não tá, não Pelo amor de Deus Fala, eu tô voltando Deixa eu voltar correndo, deixa eu voltar correndo Eu também tô voltando Ai, meu Deus, eu tenho Ai, meu Deus Coelha, cadê você? Tô chegando Mano, tem um cara quebrando ali do Grey, mano Tem, mano O Grey tá ali Corre, corre, coelha Tem obsídia Tem obsídia Ah, trouxa Tariou, tariou Mori aí, mori aí Já morre Já morre, trouxa Ah, mano, que GG Nossa Sim Ó, você quer culpar a forja Ou quer que bota coisa pra nossa espada Nossa armadura Nossa armadura Tá, então eu vou ter armadura Eu vou comprar armadura E vou testar você pra poder bater mais rápido também Pronto Ai, mano Nossa, toma aqui O quê? Ah, você já tá com coisa Eu vou fazer pra mim, então Faz Eu deixo Com mais três esmeraldas Você compra pra você a armadura Ok Não, pode ser que falo Deixa, eu sou um gentleman Eu sou um cavaleiro É, né É um amorzinho mesmo, né Não usa aqui, amorzinho, né É Então Vamos atacar o último Vamos ver como é que ele tá Eu não vi mais Deixa eu pegar a diamante aqui Pra gente botar a fiação com ele Beleza Eu comprei duas TNT Que eu sou pistola, entendeu Eu tenho uma aqui Beleza Vamos Tô pronta Espera Deixa eu comprar a fiação primeiro Quem aqui Quem que mora nessa ilha aqui do lado Deixa eu ver quem é É o Grey Ah, então já quebramos Deixa eu voltar Tá aqui Tô com quatro diamantes Você quer que eu bote a fiação? Mano, você ativou a trap Ih, tá verdade Não, ativei não Esqueci Ok Ativa a trap E sei lá Não, mas eu tenho que botar a fiação Só tenho quatro diamantes Mano, mas a trap era a mais importante Então espera Deixa eu voltar ali rapidão Pegar um diamante Deixa eu pegar até Você vai pegar? Vou Então beleza Ai, quase me matei Ai, que susto Relaxa aí Ó Vai faltar só Onde que esses caras moram? Mano É Razor Você pensa em casar? Oi, foi mal Você pensa em casar? Ah, eu penso Mas Mas Fala sobre um assunto sério aqui Um assunto sério Um assunto sério? Como vai ser o seu casamento? Quero saber agora Oh, sei lá Como que vai ser? Você não quer contar o seu primeiro, não? Como é que você vai Acho que vai ser o seu? Ah Ui, caraca Eu vejo que eu morri agora Dá bem que eu topei, né? Ai, meu Deus O verde tá ali O cara tá ali O cara tá ali Você tá querendo o time, meu pastor? Não, deixa Deixa Ele tem pauzinho Escolha Ele tem pauzinho Vem cá Deixa ele aí Matei Então O meu casamento Eu penso em, tipo Chegar ela de 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 carrão, entendeu? De carrão De preferência Eu dirigindo, entendeu? Hoje você pode dirigir? Não, noivo não? Não Eu dirigindo O noivo nem vai tá comigo Eu achei ele que chega de outro jeito Ah, é verdade É verdade Ai, que mula Alta boca Que mula Então Hum É E aí É isso mesmo Eu não penso em casar em igreja, mano Eu acho mal bonitinho e tal Mas eu acho que Pra mim Eu não quero casar em igreja Tipo, eu queria, sei lá Uma chácara Totalmente da hora Com piscina Não, mas isso aí geralmente as pessoas fazem na hora da festa, né? Não, eu sei Mas tô falando casamento mesmo Hum O verdinho ali, ó Ela tá me olhando ali, ó Aonde? Tá me olhando ali, ó Tá achando que é bonito me olhar Então Você tá olhando pra ela, meu pastor? Você tá olhando pra ela, meu pastor? Você tá olhando pra ela, meu pastor? Então, me diga Olha pra morte aí agora, seu otário Fala mesmo Oi Como você acha que vai ser o seu casamento? Eu acho que vai ser bonitinho Como? Tchopo Tá, olha aqui Peguei quatro coisas ali, ó Tomo pra você É... Não, tô... Ah, tá Mas falando sério Deixa eu ver aqui Hum Eu acho que vai ser muito louco Vou fazer uma festa muito louca Só vai ter gente muito louca no meu casamento Entendeu? Ah, mano, eu também acho que a minha festa tem que ser a festa, entendeu? Tem que ser a festa? Eu, na real, não quero casar Mas se for pra mim casar, eu quero que seja o casamento Tu não quer casar? Como assim você não quer casar? Oxi Ah, mano, sei lá Eu não penso em casar porque é muita treta Então se for pra mim casar, eu quero que seja bem top, mano Seja o casamento, sabe? Ah, eu já sou... Eu já peço o controle Tem que ter um negócio aí do papelzinho da igreja Depois é aquela festança muito louca com gente louca Com gente louca Eu sou desses, com gente doida Inclusive, né? Por isso você tá gritando no meu ouvido aí, ó Ah, tá, beleza Eu tomo aqui de presente pra você Um presente Vamos lá, tem uma temita aqui É pra quando você for casar, tá? Ah, é pra quando for casar Nossa, tô lascado então Tô pegando em gripe Tô pegando em gripe Aliás, pra não falar que eu não tô pegando em gripe Tô pegando só a gripe com isso Que sacanagem mesmo Sericórdia Você tá bravo, meu mãe Você tá bravo Eu tô falando pra você Tô brincando Eu não tô pegando porque eu não quero Porque eu não sou desses Então, né? Mano, já vi muito casamento da hora E também já vi muito pedido de casamento muito louco Tipo, você tem alguma coisa contra Lésbica, essas coisas? Pessoas Nada contra Mas sei lá, mano Então Eu vi um pedido de casamento muito maravilhoso De uma menina que ela fez em Sabe aqueles bagulhos de alta? Eu esqueci Paraquedas Não é paraquedas Mas é um bagulho parecido Bambi Jump? Não Parapente? Não Asa Delta? Não Mano, eu esqueci o nome Misericórdia Que você só desce num bagulho assim Reto E sentada Pendurado numa corda? Pode ser É isso aí Eu acho Ah, então eu não sei não Ah, beleza Então Uma mulher pediu a outra em casamento Nisso daí Eu achei muito bonito Muito bonitinho Eu estou andando de subir e descendo Esse bagulho aqui Já já eu estou magricinha Amiga, magricinha Beleza? Magricinha Vai achando O filho está falando comigo? Beleza Então Mas aí O que acontece? Eu acho que Esses pedidos de casamento Estão assim Meio de feira Estão muito louco Eu acho maneiro Sim, eu acho maneiro também Aquelas Caso alguém queira Alguém esteja disponível Né? Faça um pedido da hora E aí Mas o que? Que susto, tio Nossa Ataca fogo na sua mãe É o seu filho da mãe Então Que velho Você que tacou? Está fugindo? Está fugindo, meu parça Vai, coelha Vai, coelha Confio em você, hein Cuidado Em cima Cuidado Em cima Cuidado Meu Deus Tem que ir lá Na sua igreja Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Misericórdia Ai, eles foram para trás Ele está invisível? Está invisível não Colete Você achou mesmo Que vai conseguir? Você achou Saberam como Que a trap é boa? Pois é, né? Não é sensacional Não consigo quebrar Nenhum bloco Cara, lerdão Ó Eu tive uma ideia Coelho Que tal a gente Atacar eles agora? Já que eles fizeram essa ponte Você consegue Interter eles aí? Vai lá Então, beleza Você consegue? Consigo, vai Pode ir Olha lá, hein Pode ir, mano Confia em mim, parça Ai, tem que ativar o negócio da trap Eu vou lá pegar diamante Ok Eles são a que cor mesmo? Verde Verde Isso não fala verde Mano, eu ia falar Ah, tira licença, né, mano Não é licença Aqui é BR, pô Ah, BR fala verde Não Não é verde Aqui é Como é que fala? Aqui é Ah, interior Entendeu? Aqui é interior Interior Entendeu? Entendi E why? Isso aí Mano, eu tô dando uma voltão do caramba Onde esses caras moram? Onde esses caras moram? É, mora Onde é que eles habitam? Onde é que eles ficam? Sei lá Ai, meu Deus Então, voltando ao assunto de casamento Ai, meu Deus Que vergonha O quê? Hum O quê? Por quê? Que vergonha Nada, não Hum Sei Hum Sei Muitas tretas Hum Sei Ai Filho da mãe Ih, morreu Morreu Quebrei Ah, otários Nossa, que GG Lichos Eita Tem um vindo pra cá Eu vou morrer com ele Eu tô aqui também Eu vou te salvar Já matei um Você já matou? Então GG Ah, sério? Ah, não tem um na ilha deles Tem um lá ainda Salve Salve meus amiguinhos Coloquinhas do meu coração Eu Ah, nossa Que GG, mano O cara travou O cara travou Nossa Que foi isso GGzão, galera GGzão, galerinha Me matei Nossa Essa é boa Essa é boa Mas beleza, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu valia que eu gostei Porque é muito importante pra mim Comenta aí embaixo A hashtag Coelha um milhão E o que você quiser na frente Beleza? E também lá no Twitter Se vocês quiserem Assim, só um detalhe E passa aí na descrição No canal do Razor E se inscreve lá também Sou eu Enfim, é isso Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau Tchau